E aí gente, hoje a gente, assim, peraí, é, vocês sabem o que vai, o que eu vou fazer hoje? Pra quem não lê o texto do vídeo, hoje vai ser a última parte de Stickman Soccer 2018, é. E aí eu vou escolher uns times aqui, peraí. Escolhi uns times aqui. Deixa eu ver. Hoje vai ser, deixa eu ver, hoje vai ser Vasco e Fluminense, pode ser isso. Vai ser Vasco e Fluminense. Vamos lá. Vou deixar a roupa assim e a roupa do Fluminense assim. Botar esses vídeos. Se você tá chegando agora nesse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Então vamos lá. Quase. Muito, quase. Ai, meu Deus. Ai, não, não, não. Tira, tira, tira. Mano, quase que o cara faz o gol de bicicleta. Eu vou fazer o gol, 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 gol. Tira, 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 tira. Que goaço. Tira, tira, tira. Ai, eu vou passar pra isso aqui. Agora eu vou chutar quase. Muito quase. Ai, eu devia ter chutado na hora. Ai, quase. Tá 1x0 pro Vasco. 1x0 pro Fluminense. Ai, eu vou fazer o gol, 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 gol. Foi na trave, mas foi pra dentro. 2x0 pro Vasco, 0x0 pro Fluminense. Peraí, gente. Pra aqueles que não... Para aqueles que não sabem qual é o nome do jogo, eu vou deixar o link aqui pra vocês baixarem. Aliás, se vocês não conhecem, assistir o começo aqui, eu vou... assistir o começo aqui, eu vou... Eu vou deixar o link do jogo aqui na descrição pra vocês baixarem. Tá disponível pra App Store e Google Play. Olha o gol, as quase. Quase golaço de bicicleta. Olha o gol. Ai, quase. Olha o gol, 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 gol. Gol de Figueiredo. 3x0 pro Vasco, 0x0 pro Fluminense. Olha o gol, 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 gol. Quase. Tá bom? Ai, meu Deus. Eu queria que eles me derrubassem pra... Não! Como eu tava dizendo, eu quero que os jogadores do Fluminense me derrubassem pra... pra... pra ser pênalti. Mas tem que esperar, porque... Porque demora muito. O... O Fluminense fez... Fez 1x3. Bola pro Fluminense. E já vai acabar o... O primeiro tempo. Acho que no segundo vai ter pênalti. Acabou o primeiro tempo. Eu queria que eles me derrubassem pra ser pênalti. Vou ficar assim, porque... Não deu. Eu queria que... Eu queria que seja derrubado pra ser pênalti pra mim. Ó, na trave. Mas como não vai ter pênalti, então tudo bem, né? Tira, 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 tira. Não, não, não. Na trave. Não, não. Na trave. Tira, tira. Ai, não, não, não. Gol do Fluminense, gente. Três pro Vasco, dois pro Fluminense. Mas eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Ai, meu Deus. Não vou deixar o Fluminense empatar. Não vou deixar. Não vou deixar. Não vou deixar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Tira, tira, tira. Aê. Eu vou ganhar esse jogo. Eu vou ganhar esse jogo. E ser o melhor craque do Stick, pessoal. Ai, eu preciso tirar. Ai. Não, não, não. Tira, tira, tira. Não, não, não. Aê. 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 Meu Deus, eu devia ter chutado na hora. Pra fora. Gô, 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 gô. Gô do Vasco. Vasco, quarto. Fluminense, dois. Agora, já vai acabar. Vou fazer o gol. Gol, gol. 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 É. É cinco. Ah, dois. Pro Vasco. Ó. Olha o gol. Quase na trave. E outro anúncio. Por quê? Voltei, gente. Ó, ganhei. Ganhei. Aqui, ó. Cinco para o Vasco. Dois para o Fluminense. Então, gente. Esse foi o vídeo, né, gente? Esse foi o vídeo. Essa é... Lembrando que... Que essa é a última parte do... Do Stickman Só. As outras, eu trago o ano que vem. É, 2024. Eu trago mais as partes. Mas então, gente. Na verdade, é brincadeira. Brincadeira. As outras partes de Stickman Só que vão sair nas férias em julho. Então, gente. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? E assim... Amanhã, eu vou... Eu vou postar um vídeo de um jogo que eu descobri que é também futebol, mas é muito parecido com o FIFA. Eu vou mostrar para vocês amanhã, tá, gente? Então, gente... Então, gente... É... Um... Um... Um grande abraço... Não. Um grande abraço para vocês e... Acabou. Tchau.